Então, sejam bem-vindos ao Slack Show 2014. E esse é o Júlio Neves. Para quem não conhece, o pai do livro do Shell Script. Não é, Júlio? A gente fala até uma coisa, aprendi mais ou menos o Shell Script que é o livro. Tem gente que me chama do papai do Shell, não é? Mas é só fama, só fama. Bom, eu comecei há 46 anos atrás de trabalhar com isso, quando só tinha sempre. Fui trabalhar na Unisys, depois tive a chance de aprender bem ao Gol. E depois, quando fui para a Cobra Computadores, apareceu o C, quem já sabia, o Gol foi um pulo. Então, desde 1979, por aí que eu trabalho com o C, C e Shell. Porque antigamente, antes da interface gráfica do Unix, do Linux, se você não soubesse o C e Shell, você não podia ser intitulado administrador. E como eu sempre trabalhei em sistema operacional, sempre mesmo, sempre uma especialidade para o sistema operacional, eu fiquei, fui para essa linha de C e Shell. Como o C, todo mundo sabe Shell, ninguém sabe, infelizmente, ninguém sabe. Eu tenho feito aí um périplo, uma palestra, para tudo quanto é lado sobre o Shell, tem que falar, mostrado. Ainda ontem eu estava, onde é que eu estava ontem? Estava na Latino Air, mostrando, assim. Minha mulher diz que eu faço visita íntima, porque viu viajando de um lado e para o outro. Então, pessoal, mas olha, segurança, eu não sou um cara bom para falar de segurança, porque, por trabalhar exatamente com o sistema operacional. Mas nós estamos passando uma fase meio complicada agora, em termos de segurança, em termos de tudo, quando o próprio governo americano, que se diz o governo amigo, te invade, invade as nossas empresas, invade as nossas contas, a nossa privacidade. Não tem nada a temer, não tem nada a temer. Mas, de qualquer forma, é irritante você saber que os caras estão te invadindo. É uma forma assim que eu não gosto disso. Eu fiz, estudei lá, trabalhei lá, etc. Mas, de qualquer maneira, eu não gosto disso. Isso no passado, isso é certo. No passado aconteceu e vem acontecendo isso. No futuro, para quem trabalha com software livre, tem essa incerteza aí de... Software livre está muito calcado no PT, e talvez não entre o PT, talvez ninguém saiba o que vai acontecer, o próprio PT não sei se vai manter o software livre. Então, eu pensei em dizer para vocês, dar uma... Tentei, me lembrei de uma... Tive a ideia de contar um pedaço do que já aconteceu aqui no Brasil em termos de software, para botar o nariz de vocês para cima e a gente partir para o futuro de peito aberto, já que o passado é essa porcaria aí, desse negu, invasão, etc. Vamos partir para o futuro pensando no seguinte. Eu tenho um grande amigo que você conhece, o Anahuac, que ele é um cara também de software livre. E esse cara, ele faz uma palestra sobre o complexo de formiga, é a palestra dele. Onde ele começa, ele é paraibano. Não, ele não é paraibano. Ele nasceu no Chile, aí quando virou ditadura, o avô dele fugiu da ditadura aqui, foi para o Chile, caçado com dois S e com C cedilha. Foi para o Chile, aí ele nasceu lá. Aí ele foi para o México. A mãe dele era mexicana, foi para o México. Depois foi para Cuba, depois foi para o Suécio, e foi naturalizando esse país todo. Quando voltou, foi para Paraíba. Eu até brinco com ele, falo assim, pô, podia ser qualquer coisa, tu resolveu ser Paraíba, por quê, cara? Eu brinco com ele, aliás, é o estado mais bonito da região do Nordeste para mim. Mas aí eu estava com ele. O Manoac, ele fez um negócio, falando sobre o complexo de formigo, onde ele mostra o mapa do Brasil, parece normalmente em inglês, ele fala que a Paraíba é aqui, o Brasil não é só São Paulo e Rio de Janeiro. A Paraíba é aqui, e aí começa a falar sobre como a gente, se é pequena, perto dos outros. Eu acho até que muitas coisas, a gente até pode se apequenar, não informática, em TI jamais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei em 1980, a partir de 1980, eu trabalhei no quarto Unix que foi desenvolvido no mundo, foi feito no Brasil. Até hoje foi o único Unix desenvolvido fora dos Estados Unidos, foi feito aqui no Brasil. Esse Unix, ele tinha uma característica muito interessante, é o Sox, chama-se Sox, foi feito na cobra computadores. A cobra fabricava máquinas, mas só mais uma coisinha em cima desse Unix, a cobra fabricava, nessa época não tinha um POSIX, era o X-Open, era o X-Open, o X-Open, que padronizava. E nos deu uma estrela, dizendo que nós éramos o quarto. Primeiro foi a T&T, segundo o BSD, que não foi desenvolvido, foi ganho da T&T. O terceiro foi o Unix restrito, que era da Nixdorf, que era o braço de tecnologia da Siemens. Então, eles estavam... Minha filha mais velha nasceu em 1980. Em 1980, eu não sabia, era o Bruno. A minha filha se chamava Bruno, porque não tinha outra sonografia nessa época. Os caras lá na Alemanha, já estavam botando Unix dentro da máquina, dentro de uma máquina que eles estavam fazendo, que veio a ser a tomografia. Eles tiveram que desenvolver o sistema pela Sona Novo, porque, pô, é óbvio que o cara não vai botar o Windows dentro de uma máquina, precisa dessa, não é claro, nem existiu Windows ainda, se você falasse. Mas, então, eles desenvolveram, esse Unix, então, era o Unix restrito para o celular. E o primeiro Unix desenvolvido dentro dos padrões POSIX, ou Xopen, Xopen na época, o primeiro deles foi o SOX. A gente tinha lá as especificações e foi desenvolvido em cima disso, não foi copiado, não foi nada, foi todo feito aqui. E até hoje não foi feito outro no mundo, fora dos Estados Unidos. antes de HPUX, AIX, antes disso tudo. Nessa época, em 1980, eu falei que eu fui trabalhando nos Estados Unidos, eu fui para lá porque tinha uma linguagem nessa época chamada MAMPS. MAMPS era uma linguagem desenvolvida. Alguém conhece MAMPS aí? Alguém já ouviu falar em MAMPS? Mas nessa época, o MAMPS ainda estava doente. Isso tem tempo para chuchu. O MAMPS em inglês é cachumba. Foi desenvolvido por uma cachumba, aquele que enche a cachumba, e que causa estrago lá por baixo também. O MAMPS é uma linguagem feita para o hospital. É Massachusetts University General Hospital Multiprogramming System. foi feito para o Hospital Geral de Massachusetts, lá de Harvard. Eu trabalhava nessa linguagem em 1980, quando o Banco do Brasil chegou e falou assim, será que dá para vocês... A inflação é uma loucura. Nisso aí a gente foi campeão. Tudo emão. Inflação, corrupção, a gente ganha. Inflação é uma loucura, batendo 85% ao mês. Vocês não têm ideia do que seja isso. Só quem viveu que sabe o que era isso. Se você recebia teu salário, você saia correndo para o mercado. Saia correndo mesmo, literalmente correndo. mercado para comprar tudo o que podia. E o que sobrasse, você saia correndo para a loja de câmbio para trocar por dólar, para não desvalorizar o... O cara gravando o preço e você tirando a mão do cara antes que ele aumentasse. Estou à frente. Dentro do mercado, você escutava... Que era todo mundo dando tiro em mercadoria para botar etiquetazinha. Então, era uma loucura. Graças a isso, o Brasil foi o primeiro em tecnologia, bancária no mundo. Todo o sistema bancário, todo, veja bem, todo o sistema bancário do mundo saiu do Brasil. O primeiro terminal bancário do mundo foi desenvolvido em MAMPS, por esse aqui, foi desenvolvido em MAMPS aqui no Brasil. O primeiro do mundo, não estou falando do terminal ATM, não, estou falando do terminal bancário. Aquele fica do lado do caixa ali. A ATM deve ter sido feita o primeiro aqui no Brasil também. Eu me lembro dele, a gente não fez na Cobra porque não tinha o contador de dinheiro, mas logo em seguida já tinham feito com o contador de dinheiro importado, americano. Era a única coisa importada que tinha. Então, moçada, a gente aqui no Brasil... Só mais um detalhe. Quando você faz um software, eu também faço software, se o teu vende mais do que o meu, é porque o teu foi mais criativo que o meu. Se o teu é best-seller e o meu não, é porque o teu é criativo, mais criativo que o meu. Cara, criativo a gente é de montão. O brasileiro é um dos povos mais criativos que eu já vi. Você vê a quantidade de música, de ritmo diferente. Tá, tudo bem, tira funk, tira sertanejo, tira essas coisas. Tira isso aí, deixa só música mesmo, porque tem coisa que não acaba mais. Apesar de insistirem com esses índios aí, agora que todo mundo insiste, quer dizer, eles querem fazer o tempo inteiro, querem deseducar, nos tornar o mais possível deseducado, é o que as emissoras fazem. Mas se você tirar isso tudo, não sobra ritmo para cacete. Você tem aí fora, você tem dois, três ritmos. No país tem dois, três ritmos diferentes. A gente tem mais de 200. Se você pegar, se você pegar a propaganda brasileira, se você pegar a propaganda brasileira, você vai ver, ganhando prêmio em cima de prêmio, arquitetura brasileira, quer dizer, tudo que precisa de criatividade, a gente se dá bem. Então a gente tem condição, gente, a gente tem condição de desenvolver software de altíssima qualidade. Você desenvolver, a gente sabe aqui perfeitamente que uma linguagem de programação é meia dúzia de comandos. É muito mais difícil você aprender a falar um idioma do que você aprender a programar. Basta você saber o algoritmo, saber meia dúzia de comandos e ter a criatividade para fazer. Eu acho que nisso a gente dá banho. Dá banho. E acho também o seguinte, com essa, do jeito que estão essas coisas aí, do jeito que está esse negócio, os caras tomando conta da tua vida, eu sei que saiu da tua fronteira, passou, botou na internet, acabou a segurança. Que nem o Windows. O Windows era seguro até o 3.1, passou até o 3.9, virou 3.11, que caiu na rede e acabou. Vírus e não sei o que lá, até o vírus de bruxo puseram no cara. Então, a gente tem que ver o seguinte, a gente tem condição, agora no Cerpro, acabou de ficar pronto o Expresso. Alguém já viu falar no Expresso aí? Já viu o Expresso V3? O Expresso V3, ele já está, já é uma suíte de correio totalmente completa, suíte de e-mail, com tudo aquilo que costuma ter, catálogo de beleza, aquelas coisas, agenda, ainda atrás chat e VoIP junto. Quer dizer, tudo isso por quê? Por causa da colaboração da comunidade. Um só, sozinho, não ia conseguir fazer isso. Quando você põe a... E o Cerpro, ele chegou num ponto tão bacana, que ele fez esse projeto, todo ele, num site fora do Cerpro. Ele usou um... o site do produto do qual ele se baseou, que foi o Tiny. Ele fez tudo lá, no desenvolvimento do Tiny. Quer dizer, e vieram reclamar com o presidente, ele falou assim, olha, quem me paga, quem está pagando o desenvolvimento do software, é quem paga imposto de renda. por que eu não vou devolver para eles, se foi feito com o dinheiro dos caras? Acho que ele está certo. Então, pessoal, a minha preocupação aqui com vocês, de passar para vocês, é esse negócio do que a gente não sabe o que vai ser amanhã. mas é muito bom a gente saber que no futuro, no passado, quer dizer, no passado, a gente teve oportunidade de fazer muita coisa nova, quando não tinha nada pronto. Essa que é a verdade. eu deixei um trabalho, um programa para ser feito com o trabalho, e um aluno meu falou assim, por que você não fez isso? Porque não tinha nada pronto, não tinha nenhuma classe, não sei lá, não me lembro mais o que era, não tinha nada pronto para fazer. Eu falei assim, ô, meu filho, quando eu comecei, o que tinha pronto? Não tinha nada pronto, você tinha que fazer tudo. Você não pode, o cara que não quer saber de estudar, ele não pode fazer TI, vocês estudam o dia todo, todo dia, o dia todo, vocês estudam alguma coisa para aprender alguma coisa nova. Se o cara não quer estudar, vai fazer, vai ser, sei lá, outra coisa, ser funcionário, não sei, mas para a gente, na profissão da gente, tem que estudar. Aí o cara, porque não tem nada pronto, aí eu não fiz. Pô, a gente tem que se virar, gente, aqui no Brasil, o Brasil é improviso, a gente tem que se virar aqui, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, ele não pode deixar cair do céu, que não vai cair, não vai cair. Você não vai ter uma oportunidade maravilhosa na faculdade, não vai. Bem que seria bom, eu sou professor universitário, seria excelente, se a gente já briguei para chuchu. O máximo que eu consegui foi fazer o professor, uma reunião de professores, o cara ensinava algoritmo com Pascal. Aí eu insisti numa reunião do Cundecano, que fosse ensinado latim também, porque o cara que programa em Pascal documenta em latim, porque é tudo língua morta. Aí eu consegui tirar o Pascal, foi o máximo que eu consegui fazer pela Universidade Brasileira. Então, quer dizer, de onde deveria vir, de onde deveria vir a ponta da tecnologia, não vem. A ponta da tecnologia somos nós que temos que fazer. A gente tem que se conscientizar disso. A gente tem que puxar, levantar, criar um projeto bacana, criar um projeto legal. Uma vez criado esse projeto, você apresentar, aí você, com esse projeto criado, você vai dentro da faculdade para ver se você consegue ambiente para gerar. Você não espera que a universidade vai gerar o projeto e te chamar que não vai fazer isso. Um exemplo típico disso aí, que eu estou vendo com o Arduino. O pessoal fica estudando do Arduino, estudando do Arduino, para fazer ledzinho piscar. Pô, tem que pegar o Arduino para fazer, cria alguma coisa com aquele negócio. Cria. Eu, por exemplo, eu dei dez ideias. Dei dez ideias. Quer ver uma coisa bacana para estudar com o Arduino, que ainda não vi, que eu não vi ninguém fazer? E eu, se tivesse tempo, tivesse, etc., fazia. Fazer um avião. Você põe um avião, um drone grande com um tubo de PVC desse tamanho, que é a fuselagem dele, carregando e implementa agrícola. Faz um voo sem piloto, puxando a plantação do cara, pulverizando. Eu tenho um cunhado que é fazendeiro, ele gasta cinco mil reais por dia com um avião desse. Se você faz um negócio desse, um avião desse, não custa dez mil reais. Entendeu? Pô, o Arduino, nós podemos fazer isso. Pega um colega que entenda de engenharia aeronáutica, que a gente faz isso, cara. Mole, 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 mole. Mas, não, o pessoal fica fazendo ledzinho acender e apagar ali, não é? Em vez... Hein? Pois é, pois é. Pois é. O negócio é ser criativo, a gente tem que pegar esse negócio e criar, que a nossa característica é essa. Então, pessoal, a minha ideia inicial era para passar para vocês, o que nós já fomos, projetar para o futuro. Eu acho que a gente tem que partir para o que a gente tem e se aprofundar no que a gente faz. Eu vejo muita gente colaborando, o pessoal do software livre. Quem é do software livre? Quem trabalha normalmente com software livre? Eu vejo muita gente trabalhando com projetos internacionais de software livre. Raramente a gente vê alguém trabalhando com projetos internacionais. Por exemplo, o Curumi. Curumi, ninguém aderiu ao Curumi, pelo contrário. Pelo contrário, ninguém agrediu dizendo que era proprietário, que não sei o que lá, tal coisa. Eu achei aquilo uma maldade. Dizer que era proprietário, eu até andei fazendo, eu até andei ajudando ele, fiz alguns scriptizinhos de boot, foi o que fiz, para ajudar ele. E ninguém dizendo que era proprietário, proprietário, proprietário. no duro, o cara estava fazendo um Ubuntu, cinco anos antes do Ubuntu, ele estava fazendo um Ubuntu, o Curumi era um Ubuntu, cinco anos antes. E esses caras que diziam que eram proprietários, hoje estão todos usando Ubuntu. Agora, como era nacional software, ninguém caiu de pau em cima dele. Você usava o Dilek. Eu usava o FreeBSD. Exatamente, concordo totalmente. Argentino não, menos, menos, menos. chileno. Ali do lado. Aliás, encontrei um amigo chileno e disse que Deus não é brasileiro. Deus chileno fez os antes para separar eles da Argentina. Mas, deixa eu só falar mais uma coisa para vocês interessante que eu me lembrei agora. Quando eu estava falando no Sox, eu esqueci de falar isso para vocês, que é muito interessante. Quando eu estava falando sobre a criatividade brasileira. Lá não era alfa e beta, era pró-série e pré-série. A pró-série tinha dois departamentos dentro da cobra, que era a DDH, que era o desenvolvimento de hardware. A DDS, que era o desenvolvimento de software onde eu trabalhava. Esses dois trabalhavam juntos o tempo inteiro. Muda a interrupção aí, faz assim, faz assado. Os dois trabalhavam juntos o tempo inteiro. E tinha a DSH, que era o suporte de homologação. Quando ficava pronto esse, que era a pró-série, quando acabava a pró-série, a gente passava para o suporte de homologação. de lá, eles faziam algumas coisas, alguns testes, escrevia alguns utilitários e dali ia para a rua. Então, ficava assim, faltam três dias, faltam dois dias, faltam, sabe? Tinha aquela contagem regressiva em outro lugar que você ia, tinha aquela contagem regressiva que vai acabar, vai acabar. E o cara com o coração batendo e tal. E no último dia, a gente ficou trabalhando até as duas da madrugada. A gente ficou trabalhando até as duas da madrugada. Quando terminamos, a gente, o Sox era numa casa, num lugar bem destacado lá do Rio, que nessa época, hoje em dia já faz parte da cidade, mas nessa época, Jacarepaguá era bem destacado do Rio, e esse era um lugar destacado em Jacarepaguá. E tinha sempre um ônibus que pegava a gente e levava para o centro. E esse ônibus não estava lá às duas da madrugada, o cara já tinha se mandado há muito tempo. Aí a gente chamou, ligou lá para o Cobrão, pediu para mandar o ônibus para pegar a gente. Nós fomos lá e ficamos esperando, falando assim, ao invés de pegar a gente aqui na Cobra, que é a Mamanguape, lá o nome desse endereço, nós estamos indo lá para o bar do Manel, a gente vai lá para o Manel, você pega a gente lá no Manel. Aí chegamos lá, ficamos bebendo, tomando chope, batendo papo. Aí tem sempre um pessimista que fala assim, eu não sei o que a gente está comemorando, amanhã a gente vai passar, amanhã a gente vai começar o desenvolvimento do Intel, do Sox para o Intel. Tinha sido feito, primeiro foi feito por um 68K, por um Motorola. Amanhã a gente começa a fazer para o Intel. Aí um colega nosso, Luiz Alberto, Beto, vira e fala assim, cara, eu estava pensando, eu estava pensando que a gente podia, dentro do Kernel tem uma areazinha que trabalha em Assembler, naquela área, ele falou que a gente podia fazer o seguinte, a gente podia pegar isso aqui, encapsular essa coisa aqui toda dentro de um envelope, botar essa coisa aqui dentro do envelope de uma forma tal que você, quando mudasse de máquina, você só mudasse o endereço do envelope, você não sabe mudar tudo, só mudaria o endereço do envelope, quer dizer, criaria uma camada a mais, já são três camadas no Linux e Unix, são três camadas, você teria essa quarta camada que fala com o hardware direto ali. Aí começaram a discutir, tomando cerveja, discutindo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim, fizeram. Fizeram e fui até eu que indiquei o cara para fazer, porque eu tinha um aluno que eu tinha encontrado lá que ainda não estava alocado a projeto nenhum e o cara conhecia bem a Assembler, eu botei ele lá, indiquei ele para o projeto e desenvolveram o que a gente chama de envelope. e depois, graças a isso, a gente estava estimando em fazer um ano e meio, o desenvolvimento para o Intel foi feito em seis meses e depois para o Semont foi feito em quatro meses, para a máquina Semont foi feita em quatro meses. Ou seja, a gente está criando, em 1982, a gente está criando aqui no Brasil a JVM, chamado envelope. Quer dizer, é aquilo que eu estava falando, da gente saber criar as coisas, a gente poder, a gente ter capacidade de criar as coisas, a versatilidade. E eu acho, gente, a partir de hoje, eu acho que a partir de hoje as coisas vão ficando, cada dia tende a piorar, mas eu não sou pessimista nem nada, mas eu acho que do jeito que as coisas estão indo, quando você perde o controle dos teus dados, quando ele sai do Brasil, você perde o controle dos teus dados, qual é o futuro disso? O que vai acontecer? Quem vai segurar isso? Ninguém, não tem como. Nós não podemos fazer uma internet nossa, a gente tem que partilhar o que está aí. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar com a maior criatividade possível, e nos dizendo a nós mesmos da nossa capacidade, mostrando o que nós podemos fazer e que a gente não deve absolutamente nada lá para fora. E eu acho que o grande catalisador disso tem, o grande catalisador dessa mudança deve ser, deve passar pelo software livre, porque somos nós desenvolvendo em comunidade. Aí fica um apelo para a gente, a gente trabalha com muito projeto, eu comecei a falar no Curumim sobre isso e isso aí, a gente trabalha com muito projeto estrangeiro, mas a gente não trabalha, normalmente a gente não entra em projeto brasileiro, não se agrega em torno de um projeto brasileiro. Eu conclamo vocês a se fazerem isso, a se agregar aos projetos brasileiros, ver um projeto bacana, que seja um projeto legal. Eu estava ontem conversando com um cara chamado Kern, que é o cara que fez o Bacula, esse negócio de backup, eu estava ontem com ele, e ele falando assim, fazer um gerenciador de backup não é charme, não é charmoso fazer um gerenciador de backup, então eu trabalho praticamente sozinho. Então, quer dizer, tem o negócio do charme também no desenvolvimento do negócio, e eu acho que o fato dele ser brasileiro já é um charme a mais, a gente tem que levar isso em consideração, já é um charme o projeto de ser brasileiro. E tem alguns projetos aí que estão saindo, diversos projetos brasileiros já saíram, aqui, por exemplo, eu estava falando com ele sobre o Fernando Mercês, que está dando um ao aqui, ele está com um projeto bacana aí, e vai ser a próxima? É, então, não sei se vocês conhecem, o Fernando Mercês está com um projeto legal, e por aí vai, e outras coisas assim. Pois é, pois é. Então, gente, é isso aí. É isso aí, não tem mais nada a dizer para vocês, eu só queria conclamar, mostrar o que a gente já fez. e outra coisa, só mais uma coisinha, até hoje, grande parte do que se roda no mundo em termos de tecnologia bancária é brasileira, até hoje. está retomando, retomei, ano passado, e esse ano, já ganhou uma mudança negada, os produtores, de inscrição, tem que ter um portador de sepa caminha, tem o meu TEC-Premio, porque não tem mais de dados nem. Pois é. É uma maneira que isso ao público, isso aí, já que ele ajuda na Brása Integral, na área do TEC-1, que eu fiz, a gente, ninguém ajuda, entendeu? A ferramenta que eu, antes, eu disse que eu precisava apresentar uma nova decente para o CEC, o SAC, está projetando um espaço de consul, o óbvio, ele é nem ciente, ele leva todo um disco naquele, naquela época. Esse projeto é fantástico, reduzir o consumo, se depender, por exemplo, uma rede de 250 estações, ele gerava uma do SAC, um relatório diário de 80 Mb, no mais SAC, no mais simples. Então, assim, é uma eficiência absurda, hoje em dia, espaço no disco já é uma coisa cara. Então, você consegue reduzir o espaço no disco, você tem uma eficiência menor, você tem uma apresentação mais profissional. É um projeto que a gente está tentando tocar no Brasil e tem a ajuda de mim. Eu, por exemplo, desenvolvei uma distribuição nacional, trabalho com o Futurino, que é o criador que ele desenvolveu uma distribuição nova e acompanhamos lá. Mas no Brasil, por meio, você não acha que o projeto está aberto. É difícil achar pessoas também querendo ajuda. É interessante essa ideia. É difícil também os desenvolvedores terem colaboradores, mas é difícil para o colaborador também chegar e querer desenvolver. Porque, quando você não tem conhecimento base sobre o projeto, às vezes, você não conhece muito o seu governo, às vezes, ou as pessoas do desenvolvimento, às vezes, te afastam, não estão com a quantidade. Só que, às vezes, você pode ser como é outra coisa do projeto para colaborar. Essa dificuldade também, nunca a pessoa tentar colaborar. Eu acho que a dificuldade grande do Futurino está aqui. Como colaborar? Essa dificuldade, não chegar no momento, não contactar, não seja a melhor forma. Eu mesmo já ajudei, eu mesmo já ajudei o BR Office. Já trabalhei junto com o BR Office. Ainda tinha um pouquinho de tempo para ajudar o BR Office. Mas, porque, naquela época, eu não me envolvi com nenhum projeto brasileiro. Também não saí catando projeto brasileiro para desenvolver, não. Simplesmente, eu tinha uma empresa que tinha, eu trabalhava em uma empresa com trinta e tantos mil usuários, e essa empresa tinha que migrar para o BR Office. Então, foi assim que comecei a tomar, e eu escrevendo livro direto em cima do BR Office, que eu antigamente escrevia em látex. Aí, com o BR Office, comecei a escrever direto em cima do BR Office. Aí, por causa disso, eu acabei contribuindo com o BR Office, porque eu não tinha nenhum software brasileiro assim que eu estivesse envolvido. Até teve o Curumim, eu dei uma força fazendo script para o Curumim. Mas, às vezes, a gente precisa de uma coisa, não tem, e tem um projeto morto. Aí, você ressuscita. Um exemplo típico disso foi o que aconteceu com o Postgre. O Postgre era o Ingress. Era o Ingress, ele andou, ele foi a, esqueci o nome da empresa, ela resolveu partir só para a linguagem, largou de mão o Postgre, abriu o código, a CA comprou, mas aí o código já tinha sido aberto. Então, mas quando ela comprou, ninguém parou o desenvolvimento dela. depois de tempo, depois eu falava, eu tenho esse código aqui, vou começar a desenvolver. Aí veio um pessoal desenvolvendo em cima, mas com cinco anos de defasagem, começaram a desenvolver e virou o que está aí hoje, o Postgre, que é o Post Ingress, depois do Ingress. E o Ingress e o Oracle eram pau a pau, disputa pau a pau há 20 anos atrás, que era o melhor. Então é isso, pessoal. O que eu tinha a dizer era isso, nesse momento de incerteza que a gente está passando aí, e eu acho que a gente devia abrir mais o olho, devia ficar mais atento para se a gente pode ajudar, pode colaborar, as coisas que a gente precisa. Puxa, seria legal se eu tivesse esse negócio assim. Sai procurando e vê se o cara não está precisando de uma ajuda. Frequentemente está, olha o caso que ele está falando aqui. E é isso aí. Espero que a gente consiga superar essa fase complicada que a gente está passando. É isso aí. Um abraço para vocês, pessoal. Obrigado.